Fala galera do Metrópolis, eu sou o Pedro Valente e sim, hoje eu estou sozinho porque é sexta-feira da paixão A galera está curtindo o feriado, mas eu vim trabalhar e hoje saiu o trailer do Star Wars Os Últimos Jedi O trailer que eu mais estava aguardando, então vamos assistir, estou ansioso para ver Estrelas Pera, o que é isso? Ei, o que é isso? Desce Essa musiquinha, cara Essa musiquinha, cara Just Desce Agora Desce Desce O balanço... ... foi muito maior. Eu só sei uma verdade. É o Kylo Ren lá do R22. What the fuck? O que? Bom, foi esse o trailer, né? Tipo... A gente teve um pouco do começo do treinamento da Rey com o Luke. O Luke indicando que os Jedi tem que acabar. Que é o caminho pro fim. A Capitaine Fasma tá de volta. Parece que vai ter guerra, treta, treta, treta entre a resistência e a primeira ordem. Tem uma cena do capacete destruído do Kylo Ren que eu consegui ver. Ah, foi um teaser, né? Mais do que um trailer. Eu gostei pra caralho. E é isso. Essa foi a reação do trailer de Star Wars. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô sozinho. Então, até a próxima. Dá like. Lembre de dar like. Comenta. Se você não gostou, também comenta. Mantenha aquele like. E é isso. Até a próxima. Falou.